Por que insiste em me ligar, cartas não vão fazer V Você insiste em me esperar, desista, eu dei risco Por que insiste em me ligar, cartas não vão fazer V Você insiste em me esperar, desista, eu dei risco Não consigo me entregar, tanto graças ao seu cínico amor Não consigo mais, preciso dessa dor Tem longe de mim, pois ela fere como fere E que machucador, vivo sempre nessa febre Eu preciso de um tempo, eu tô trabalhando tanto que eu Eu vivo o momento, acho que meu cérebro morreu Eu não sinto mesmo o que sentia quando conheceu Desculpa se eu não sou mais o mesmo, eu deixo quando eu Decidi o melhor pra mim Eu tô junto com minha cli E você cantando pix, pix, pix Pois eu te temblar, temblar Pois eu te temblar, temblar Pois eu te temblar, temblar Pois eu te temblar, temblar, temblar Eu vejo tudo e ninguém me vê Claro que vão me contradizer Seguindo a banda sem nada temer Deus me proteja até amanhecer Claro que a vida tem muito a cobrar Claro que eu cobro o melhor de mim Ligações, toca no meu celular Eu sei que tenho pouco tempo aqui Se for não venha me procurar Sigo tentando me encontrar Sinto sua pele se arrepiar Coração quebrado, vou recuperar Palavras feridas Amor que catimba Lembranças e vindas Engano-seus da vida Cuidado, menino 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 Cuidado, meninino Legenda Adriana Zanotto